Konnichiwa, amante do esporte olímpico. Em 2021 o judô tá voltando pra casa. Criado no Japão, o esporte do caminho suave entrou no programa olímpico em 1964, quando Tóquio recebeu pela primeira vez uma edição dos jogos. 57 anos depois, os atletas voltam a vestir o judogi pra entrar no dojo do nippon budokan em busca do golpe perfeito. Entendeu nada? Calma aí que eu te explico. Pra praticar o judô, os atletas vestem o judogi, um kimono específico do esporte que pode ser branco ou azul. A área que o confronto acontece é chamada de dojo e deve ser respeitada pelos judokas como se fosse a própria casa. O objetivo da luta é aplicar o golpe perfeito, como o jippon, que determina o encerramento do confronto. Quando um golpe é executado, mas a falha em relação à força, velocidade, controle ou não acontece sobre as costas, o judoka consegue uma pontuação chamada vazare. Ao final do tempo da luta, o judoka que tiver um vazare à frente é considerado vencedor. Além disso, dois vazares equivalem a um yippon e também sinalizam o final do combate. Durante a luta, os judokas podem ser advertidos pelo juiz com o shido. O shido nada mais é que uma falta, uma penalidade, e pode ser aplicado em diversas situações, como um falso ataque ou em casos de falta de combatividade. Quando o judoka recebe três shidos, a luta é encerrada e a vitória é concedida ao adversário. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, o judô será disputado em 14 categorias de peso, 7 no feminino e 7 no masculino, além da estreia olímpica da competição por equipes. E se investir transforma, invista sua torcida no judô, e vamos em busca dessa medalha. nao Vamos lá.